Em uma foto de Will Smith no Oscar, apareceu um brasileiro famoso. Quem é, hein, que apareceu? Olha essa foto. Segura, segura. Parou, parou. Como diz o Henrique, como é que é? Parou, parou! Gente, estão dizendo que o Periclão apareceu aqui, ó, na festa de comemoração do Oscar do Will Smith. Pois é, tá vendo aí? O pessoal... É difícil, né? O pessoal adora, adora fazer memes. Pois é, e o Pericles respondeu. É, ele disse, eu fui. É, claro que não é ele, né? Mas ele entrou na brincadeira. Era um cara muito parecido com o ex-vocalista da banda Exalta Samba, com o Periclão. Periclão, gente finíssima. Alô!